Bem-vindos ao Atalá, vamos jogar Arfand 7 Remake. Ok, estamos aqui no capítulo 7. Vamos lá, acho que eu podia ter avançado um pouquinho mais sem gravar. Essa parte aqui. E aí, Elemental no fogo, vamos ter vários inimigos... Humanos, né? Não, não, é... Humano é depois. Elemental com eletricidade. E isso aqui vai demorar para ganhar nível. Acho que só no capítulo 9 ou 10. E vamos lá, Filotrópico. Vai fácil com... Golpe triplo. Tem spawn aí... E vamos seguir. Mais Filotrópico. Mais Golpe triplo. E Raio Moroso também. Não foi suficiente. Mas Barret vai mandar ver. Versatilidade e reforço de ATB. Versatilidade que estava no Cloud e chegou em Master. Aí o que falta... Não é que falta, mas... Aí... Tem essas várias matérias aqui. Vamos postar MP. Acho que dá para chegar fácil com... HP máximo com uma... HP Up, talvez. Mas MP máximo... Já é mais difícil. Reforço de ATB. Aí falta 900. 900 ainda vai. Mas... 3.000 vai demorar. Com um pouquinho de sorte antes da Hell House, eu já evoluo isso aí. Já tiro isso aí da... Opa. Ah, a Eletricidade está certinho. Espera aí. Estão apoiando demais. Agora vamos lá. Os focados... Ah, sim. Porque temos... Torres. E aí... Mate esse canhão. Tem outro. Mate esse aí também. Nossas chamas. Está tudo certo. Investida. O canhão não morreu. Então beleza. Vai impulso focado nesse cara. Raio paralisante. Raio paralisante. Todo mundo batendo no Beret. Agora carga máxima desse canhão. Vamos ver se mata. Por que com cara mesmo aí as coisas ficam bem mais fortes. Pronto. Então até vem cheia da Chifã mesmo. Talvez seja uma boa guardar Lança a chama Tentei Bloquear Ah Tifa, agora é uma boa hora Só apanhou aqui Vamos lá Sobre pressão Barrett ajuda aí Carga máxima Esforredor Valentia Tifa Você está batendo o cara errado Não matou Ação Outro vai atacar Mas não atacou o cara Esse sim Atacou o Cloud Vai ser difícil É stagger isso aí De novo Sobre carga Sobre pressão Então vamos lá Tifa Cobo crescente Com golpe focado Matou Melhor ainda Ok Ok Aí um cara é fácil Vai acelera essa TB aí Tifa Vamos curar Se gastar em Tifa Beleza Agora manda Agora manda fim da eternidade Volta para Tifa Berrett Ah Berrett Manda o queima roupa Não deu tempo Ainda não finalizei o inimigo com Berrett Eu esqueço de fazer isso Vamos fazer isso antes do chefe Antes do ar buster Espera que eu consiga né Desbalo que eu não vou pegar Teremos muitas oportunidades Inimigo pra caramba Aqui não vai ter batalha Mas na volta vai ter Que vai precisar de fogo Aí pula tudo isso É uma parte que não dá pra pular Aqui agora Ah agora deu Primeira parte não dava Mas até ele pedia a bomba Aí vamos lá Tenta voltar Não vai dar certo E tropa blindada Depois dessa cena A última habilidade que falta A de Berrett Foto triplo Sobrecarga Eu guardo o ATB do Berrett Tifa apanhou em Mata pra Tifa Então Agora cura Golpe triplo Só falta um Só falta um Não tem outro ainda Tá quase morrendo Então vamos Pera aí Pronto Não falta mais Vai pro Cloud Vem cá Mó de ciceiro Disparo por Santos Isso aqui não dá pra usar o Mó de ciceiro Caramba Vem Mó de ciceiro Beleza Aí vamos lá Queima a roupa E não deu certo Não finalizou É difícil finalizar com Quando tem outros caras batendo Mas agora vai ser fácil Porque são vários inimigos Acho que agora eu preciso curar Podia ter usado ela própria Porque eu andava No meio do tempo É o chatinho aqui Que tem que ficar Apertando O interruptor Antes de entrar Mas vamos lá Alguém você vai finalizar aqui Não é possível Carrega a TB Queima a roupa E algum segurança Aprendeu Pronto Volta pro Cloud Golpe triplo Nossa Apanhei Apertando Tifa Não deu tempo A TB por atordoamento Ganhou nível Apanhei Não Peraí 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 Tifa Coro Cloud E vamos lá A TB por atordoamento Tava com a Tifa Sim Máximo Uma matéria menos Pra ficar cuidando Já foram todas As azuis também Sim As azuis Já estão Sendo Trabalhadas Então vamos De MPAP E vamos lá O cartão Tá aqui Em cima E vou usar Nesse painel Esse aqui não tem escolha Só tem esse aqui Unidade de M Que é a pior Ainda mais aqui Você vai ganhar um item Um item que você não vai usar pra nada Ainda mais se você já fez o Bahamut Bahamut Não tem um Hard Mode Exatamente Mesmo que você Faça no Hard Mode As regras são do normal Aí Pula isso aí Trocar a arma do Beret Aí vamos Diobuzeiro O que é que tem o maior Ataque Das que são de longa distância Mas isso aqui tende É deixar as coisas um pouco mais fácil Aí Chegaram aqui ainda Golpe triplo Aí Beret Finaliza esses aqui Enquanto os caras cuidam lá de trás Não atacou o Beret Então você vai morrer Não vai dar tempo de carregar Agora isso Foi algo Isso é um É um Baú com a arma da Tifa Não tem mais A não ser que você não tenha pego Na primeira vez Pula isso aqui Golpe triplo Usa o Sobrecarga Continua batendo rápido Vai, 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 vai Ah, não deu tempo Parece que existem duas Consoles nesta vez Elemental melhorou, hein Agora são duas Elementais Nível 2 Está indo bem Até Se nós pudermos encontrar As cartas de cartas Essa Atordoamento Só a Outra vez Duas escolhas É para você Ok, aí eu vou Mais no Bomba Brutal No outro eu tinha ido 4 do IA E agora eu vou Misturar os dois Que um diminui a frequência de um ataque que Estonteia E outro diminui o Dano Da bomba Da bomba Ok, o que você veio aqui Tifa Acabou já É isso que não dá para pôr Dá para acelerar Certo Aí Tropa blindada Adoro Vem, vem, vem Cloud Cloud não Bom Ruda para o Berge Mata os cara Mata os cara Volta para o Cloud Esquivou Desse golpe Vem cá Ah Droga Caramba Bateu Agora vamos lá Deu Stagger Mas usa a oração Vamos lá Morreu Pronto E vamos seguir Não tem nada para pegar Desse capítulo O que precisa A gente ganha enfrentando o chefe O item que falta Ah não Eu pensei que eu estava voltando Agora volta O Berge Que usa sobrecarga em alguém Cloud usa Cop triplo E atifa Fogo melhorou Mas isso não me importava Muito Você é o único que falta Não falta mais Aí vamos lá Aí O cartão é aqui Vamos ver Dá para ver Antes IA Você não precisa checar Ó IA Lindade M Sai da frente Barrett E bomba Feel like scrappin' some BBs Hurry up Decide Na verdade eu vou inverter Vai ser três Bombas Uma IA E uma unidade M Unidade M É obrigatório Que você não pode usar Você é obrigado a um de cada Quer dizer Não é obrigado Se você quiser dois Unidade M Você pega Você não pode Que tem dois Que é até opcional Se não me engano Você usar duas vezes É Só pode Só pode um de cada Aí Depois desse I don't dance Eu não danço Ah Claude Você dança assim Aí ó Isso aqui era o baú Da armada Tifa Que foi substituído Por Poção Nossa Você troca uma arma Por uma poção Pode trocar por alguma coisa Mais interessante Medalha é o Mugo Medalha é o Mugo No Hardmond é a única coisa Que ainda serve Para alguma coisa Pulo isso O que é o Mugo É o Mugo Aí o Mugo Barrett usa Sobrecarga em alguém E vamos ver se eu consigo Mugo Mais 3 de itens Melhorou Aí Aí vai Tifa Ação Superpoção Você vai tomar um ataque Impulso Focante Isso sim Morreu Beleza Maestria de itens Que tava na Tifa Não Tava no Barrett Proteção quase ganhando nível Maestria de itens Aí a gente tira isso E ó Fazer o seguinte Ter 4 matérias de cura Legal Então Vamos evoluir Mais um Vamos lá Tem um cartão No chão Tem outro ainda Não sei se Não sei se você consegue Pegar os dois Outro era aqui Eu acho que era aqui Bomba né Sim Apareceu o cartão aí do lado Ou impressão minha Pronto Ao menos Aqui está Eu acho que eu olhei pro lugar errado M Ah peraí M AI E AI Vai ter que ser Isso aqui Então foram 3 bombas Uma AI E uma Unidade de Amy Eu não vou pegar Unidade de Amy Você não precisa Eles substituíram a matéria Que a gente ganhava Acho que era Magap Se não me engano Substituíram por cura Por algum motivo Eles trocam todas as matérias únicas Por cura Podia ser pelo menos HP App E MP App Que você pode comprar Isso aí Você pode querer usar quantos quiser Não adianta muito porque HP App você Tranca fácil Chega fácil No limite de 9999 4.9 Ah o jeito aqui Esquece o Maldito sincero Dê os A gente Dê a sua É Bela Me Bela Voadora, não sei em quem foi. Opto triplo. Matsukara. Bateram no Berge. Pronto, uma menos. Carga massa. Matéria-fogo melhorou. Não que eu precise disso. Vamos ver. Talvez essa caixa... Ah, não preciso curar. E não recuperei MP também. Ah, aí chegamos... No... Não, ainda não. Agora, talvez... Ah, não. Tem essa aqui... Não, não. Ih, tem muita batalha ainda. Tem mais duas, pelo menos. Aí, aqui, a gente usa fogo na tropa de choque. Fogo... Na outra tropa de choque. Sobrecarga na tropa de choque. Fogo na outra tropa de choque. Mata esse cara. Beleza. Vamos lá, Tiff. Pronto. Aí, tem... Esse cara aqui. Mas, senhor, não parou de falar. Não parou de falar. Não parou de falar. Não parou de falar. Boa. Oração. Morreu. Só que tem que esperar terminar o diabo. Deu tempo de usar a oração. Vocês nunca tiveram uma mudança. Ei, galera. Aí, vamos lá. Tem que vir aqui. Meio travado. Parece uma performance. Vamos descobrir se é um fogo e ovo. E aí, vai, Tiff. Não tem jeito de ir lá. Não tem jeito de ir lá. Continua procurando. Já foi. Aqui. Pronto. Ah! Tarde demais. Não dá pra eletricidade, né? Vai ter que ir assim. Muda pro Bert, que usa... Isso aqui. Um pouco mais depois de ir lá. Há plena! Liga pra Tiffa! Liga! 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 Opa! Bele! Boa! Estou aqui. Boa! 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 Tomei! Eu tenho a lâmina! Eu vou pegar o baldeiro. Vou pegar o baldeiro. Vamos lá! Tomei! Vamo lá! Tomei! Tomei! Eu tenho! Tomei! 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 Cura, tifo. Usa a carga máxima Na lâmina, vamos ver se eu consigo destruir a lâmina Deu um super giro Bota pro Bert Bota pro Cloud Tifa também serve Curação 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 E aí o Claudio também estava com... Tira esse primeiro ataque. Não vamos precisar. Uma batalha longa não faz tanto sentido isso aí. Sobrevida. Vamos lá, espero que dê para ir de primeira, senão... Opa! Senão a gente tenta de novo. Opa, para o outro lado. É, está tudo certo, é isso aí. Ficou longo esse vídeo, né? O próximo também vai ser longo. Vamos lá. Já sai batendo com o Claudio. Opa, espera aí. Usa a sobrecarga. Tifa bate. Fiz a barreira. Não é tão urgente a barreira aqui, mas... Se a gente puder... Usar. O que não é? Usa o disparo focado. Agora... Uma boa ideia é curar... Não, golpe dire... Ah, não. O cura... A oração está com o Claudio. Tô... Tão acostumado. Deve-se com isso. Muda para o Bird. Sobrecarga. Tifa... Vamos lá... Tifa... Ela tá tonta. Opa! Esqueci de me afastar. Caramba, tudo leva em tiro. Agora vai em Pulse Focado. Defende. Agora muda para a Tifa. O que você vai fazer? Dá tempo de usar mais um. Renovar a barreira. Ó. Isso. Perdi usa Carga Massa. Usa Indeterminidade. Tifa. Aumite o Stegno. Pronto. E eu acho. Depois pensando melhor. Teria sido melhor guardar esses APBs. Eu já fui. Põe o Stegno. Põe o Clawde. Caramba. Se protege aí. Põe o Clawde. Põe o Clawde. Desgraçado. Clawde. Nova barreira. Tudo isso. Então vamos lá. A gente estava muito perto. Precisamos chegar com um prédio. Eu tenho mais. Opa, raio nuclear! Você está protegendo isso. Não há jeito. A gente não vai ajudar você. Não tem o outro não. Nem esse. O Barrett. Gente, foca aqui. Atordoou. Valentia. Um outro braço. O Barrett que foi lá na TQP. Não, não está aqui o Barrett. Ah! Desculpe! Eu tenho isso! Cura a Tifu! Ah! 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 Você me deram! Bota para o Berch! Eu vou me deram! Ele está... ... vulnerável então. Droga. A Hora! Não isso é o que eu preciso! Bom! Ah! Eu vou deram! Cloud, disparo focado. Beleza, vai para o Cloud. Não, valentia não. Opa, peraí. Ele vai usar o nuclear. Foge, Cloud. Agora você fugiu bem. Nova barreira. Sobrecarga. Agora vamos lá, calma. Enche essa febeia aí. Você não precisa vir aqui pertinho, Beryl. Tiffo usa super força. Opa. Quase no Stagger. Aí o nuclear. Stagger. Boa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos garantir que vai mudar de fase. Agora Cloud. Bate. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Veja o potencial total do céu! O que é isso? Eu preciso... Curar! Invocar! O que é isso? Caralho! Todos esses escravos! É hora de fazer o seu trabalho, Big Man! O que é isso? Só para ter certeza que você está fechado! Vamos, TB! É você! Sim, eu preciso... Big Man! Traga-a para casa! Para nada! Agora, vamos... Usar barreira! Agora, já que você chegou aqui pertinho... Um pouquinho... Ah, Cláudia! Joga! Barret cura a Tifa! Defende! Consegui defender bem aqui! Carregou a Tifa! Carregou a TB... Mas... Guarda o... Guarda o... Guarda o Bahamut... Para... Daqui a pouco... Barret cura! Agora, eu vou deixar você cair! Barret cura! Me próprio! Preciso usar magia ainda! Opa! Bloquei bem agora! Agora a Tifa... Aproveita que o cara está aqui pertinho... Manda ver... Já tem o limite... O cara vai voar ou não? Não, não voou... Agora, cura... Cláudia... Caiu o nuclear! Caiu o nuclear! Dê-me a sua melhor chance! É bom! Esquivou bem... Ah não! Pegou a Tifa! O cara fugiu... E eu estou sem... Caiu o nuclear de novo... Vou invocar, mas daqui a pouco... Depois que eu ganhar a TB... Você vai aprender... Minha resposta... Você vai aprender... Agora! Eu guardei demais a... Invocação... Vamos, Barrault! Ah não! Estanteou o Cloud! Que coisa! Não, não... Dê-me a ajuda! Vai Tifa! Ah! Pronto! Faça seu... Eu vou usar o limite. Agora. Eu preciso curar. É... Nossa, quando eu penso em fazer alguma coisa... Ele pensa diferente. Usa o limite do Cláudio. Usa o limite de todo mundo. Usa o limite de todo mundo. Ah! Ah! Eu preciso ouvir seus amigos. Prova o limite de todo mundo. Tô sem MP. Pronto. Agora foi o seguinte. Troca. Troca pro Cláudio. Barret usa o que marrou? Ah não. Você não vai fugir. Volta aqui. Tifa. Cura. Cura. Cura não. Barreira. Sobrecarga. Raio nuclear. Todo esse disparo focado. E... Pegou o Barret. E matou o Cláudio. É... Não devia ficar perto dele. Enquanto ele usa o raio nuclear. É uma má ideia. É uma má ideia. É uma má ideia aí. Três de volta. Claudio. Morreu. Até que foi de primeira né? Ok. Então vou ficar por aqui. No próximo vídeo vamos para o capítulo 8 no Hard Mode. Então obrigado por assistir. E até a próxima. Tchau.